... Nossa! Ih, deu! Que isso, cara? Cuidado com o que é tapa aí, veja. Mas, amigo, você jogava mais aonde? Qual rolê? Django! Então você não conhece muito os bonequinhos que estão no top, né? Não! Por isso você tá apanhando. Ah, não! Não, mas você nunca enfrentou eles numa lenda. É diferente. Morre, por favor! Gainus, eu invoco o poder do gank! Invoco o H que ainda vai parar. Só sai, só sai, só sai. Só sai, nego. Porra, mano! Tinha que ter falado antes pra nós. Me ajuda, Deus! Me ajuda, Deus! Me ajuda, Deus! Faz o garrote no braço. Ai! Ai! Putz! É o que? Cara, e o lance dele lá, oi, que nós dois vai nela, vai matar nós dois. Ei, vai. Eu não morro, não. É, espera ela ou tá, que aí você tira ela do... Da área, nu. Do... No. ... ... ... ... Não pode lutar com essa manhã, não, velho. Que absurdo, velho. Boneco demente, cara. Subiu, 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 subiu. O bote tá subindo. Esse papo foi dragão. Que dragão é isso? Você tá me tirando, quer? Nem tem dragão mesmo. Agora, sanca aí. Entra. Tô sem espaço. Tem gente nova. Bom flash, gente. Tá bom, deu bom. Acho que foi o outro. Talvez foi mesmo. Se o Gainers conseguir escapar. Eu consigo. É só eu, mas quando o Gustavo fala que consegue, eu não acredito nele. Você não tem tanta confiança, não. Eu também parei pra olhar se ele ia conseguir. Tem o último? Vou pegar. Pega ela, pega ela. Nossa. Filha da puta, mano. Boa, cara. Eu tenho que aprender a trocar com ela, velho. Então bora. Eu tenho que aprender a trocar. Eu tenho que aprender a trocar com ela. Eu tenho que saber. Que isso, mano? Ah, velho. Olha isso, velho. Ah, mano. Vem muito negro aqui, velho. Aqui. Ó mano, essa roubada de alma é tosca demais Hum, ela lutou em nada, Zé Boa cara, boa cara Mano, pelo menos a Riven já tá desmistificada, tá ligado, pra mim Agora é só aprender a fazer os treinos E aí pirata, você vem sempre aqui E olha que ela quase matou ainda Eu gosto de fazer eco de Luda É, dá-lhe do Henrique Os dois no preto Nossa, só desfio Faz seu nome, beija Comi, 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 eu vou escapar, eu vou escapar Não, não, desculpa Que eu mesmo vou dar Ó, escuro Desapareceu lá, fi, Gorinha vai sair o Kraken aí Ai Ai Fechou Acabou, acabou Minha primeira vitória de Riven no Platina, cara Fui no Abai Fui, velho A Lúcia Abai E aquela de Lúcia, você ganhou o que? Dei medo Se tivesse um F, era ele mesmo Aquela lá, o League of Legends ignorou Eu não vou julgar essa partida aqui, velho Me recusa a jogar essa partida Pra hoje foi isso, galera Joguei aqui com os integrantes mais quentes do Claudinha Joguei com a lenda desaparecida Que voltou da Austrália Foi lá, brigou, fi Quero que vocês entrem na stream do meu amigo Que é o Cancurinho Ele é diamante Diamante 7 Entrei assim E tá jogando aí todo dia, zé Weber, lê o signo do Gaines aí pra gente Eu sou virgem, cabaço Virgem É, o sol começa a sua caminhada Anual através de seu signo E traz de volta o fogo Pra acender o seu baseado Só pra encerrar Qual foi a sua pontuação, ô Weber? Meu C mais Quase B C mais é B É B Não, C mais é B Fui B Arredondou Arredondou Não Não, vamos arredondar então Fui S F mais é o que então? Não, vamos arredondar então Não, vamos arredondar então